Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Bora para mais uma aula de alfabetização. Preciso relembrar com vocês a última família silábica que nós aprendemos na nossa última aula, antes da nossa pausa de férias. Lembram? Foi a letra L. Muito bem! Qual é a família silábica da letra L? Lá, Lê, Li, Lô, Lu. Muito bem, crianças! Vocês estão arrasando nessas aulas de alfabetização. Bom, pensando nisso, eu tenho uma atividadezinha sobre essa família silábica. Eu tenho uma situaçãozinha aqui que vocês vão ter que descobrir. É uma adivinha. Quero só ver. Olha só, eu vou ler para vocês. Quem sou eu? Será que vocês já sabem quem sou eu? O que vocês vão ter que fazer, crianças? Lá no caderno de português de vocês, vocês vão pausar esse vídeo e vão copiar essa adivinha lá no caderno de vocês. E embaixo, depois que vocês já descobriram quem é, vocês vão escrever, vão me contar lá quem sou eu. Depois que lá a respostinha da nossa adivinha, certo? Colocaram lá a respostinha. O que vocês vão fazer? Mais uma atividadezinha. Vocês vão separar embaixo, vão circular com um lápis de cor bem bonito e bem caprichado, as palavrinhas que têm a letra L. Depois que vocês circularam as palavrinhas que têm a letra L, vocês vão colocar lá embaixo dessa respostinha aqui do quem sou eu, as sílabas dessas palavrinhas que vocês encontraram. Então, aqui, eu vou fazer uma com vocês. Deixa eu pegar o descolorido. Pera aí. Aê, já peguei. O que vocês vão fazer? Então, aqui, tem na lata. Então, lata tem a letra L, certo? Eu vou circular essa palavrinha e depois eu vou identificar qual é a sílaba da letra L. Qual que é? Essa daqui, o L e o A que faz Lá. Aí, eu vou colocar lá embaixo o Lá, ok? E assim vocês vão fazendo se vocês encontrarem outras letrinhas, outras palavrinhas com a letra L, outras sílabas. Certo, meus amores? Estou curiosa para saber quem é que adivinhou quem sou eu aqui da nossa Adivinha. Belezinha? Mandei uma faixinha para o prof poder conferir. Um beijo e até a nossa próxima aula.